Oi meus amores, estou aqui gravando novamente vídeos caseiros para vocês, faz dias que eu não converso aqui com vocês e hoje temos uma convidada muito especial, minha amiga Jadira Palomino Zapata o nome dela é bem diferente porque ela não é do Brasil, ela é do Peru, ela é peruana gente que linda ela é linda, uma menina abençoada, uma amiga que Deus me deu de outro país e a gente vai contar um pouco para vocês como a gente conheceu, como surgiu essa amizade e a gente vai fazer um desafio brasileiro versus peruana vamos ter um desafio de palavras entre eu e ela, palavras difíceis em português e palavras difíceis em espanhol vai ser bem legal então, a gente se conheceu através de amigos, facebook, através também de amigos que vieram para o Brasil o Santiago, o Theo, o Mélibê e daí se conhecemos assim pela internet, ficamos amigas no face e começamos a conversar, era muito engraçado porque quando ela chegou no Brasil eu não entendia muito o que ela falava hoje ela já fala bastante português um pouco um pouco, já tem imagina, quanto tempo? um ano, dois meses um ano e dois meses, está aqui no Brasil, ela veio ano passado, como a Amanda e ficou aqui com a gente esse tempo, né? e tem sido muito bom, a gente planejou gravar antes, vídeos cantando, mas eu nunca aprendi espanhol então, não deu, vou ficar devendo isso para vocês, meus amigos, aí do Peru, da Argentina e quando ela chegou aqui no Brasil, quando a gente se viu a primeira vez, foi muito engraçado porque a gente não conseguia entender o que a outra falava, eu falava muito rápido e ela também, aí começamos a conversar mais, por sinal, foi muito engraçado e conta um pouquinho, fala um pouquinho, como você, o que você achou do Brasil? eu não sei fala, mulher, a ver pode falar bem rápido, porque esse nó fica muito baixo do vídeo depois eu falo quando eu cheguei, eu posso falar espanhol? pode espanhol, mas bem despacito, porque senão eu não vou entender quando eu cheguei a Brasil, eu estive em meu quarto e, pois, ou seja, não sabia falar absolutamente nada de espanhol, de português e me encontrei com ela, porque eu sempre me falava por Facebook eu fazia videollamadas e absolutamente como se fosse mudo, né? Olá, tudo bom? Eu não tenho hambre, eu quero água e, pois, depois, me encontrei em pessoa com ele e foi como, uuuh, meu Deus, o que aconteceu? quando eu a vi, ela vi tão bonita, alta, grande e, pois, começamos a falar pouco a pouco e, pois, eu entendi algumas palavras, né? e, aí, pouco a pouco, aprendi e, aí, vai entendendo, agora, bueno eu falo um pouco, não tanto, mas, aí, mais ou menos eu entendo algumas coisas, né? eu entendo bastante hoje o que ela fala mas, eu não sei falar, mas, eu entendo por conviver com ela, com o Meli, que é outro peruano que mora aqui na nossa cidade Vitorino Freire, teve outros que vieram também porque, aqui na nossa cidade, tem um pastor que mora no Peru, fazendo obra missionária um homem de Deus, que tem feito grandes obras ali, né? para a glória de Deus, tá sendo lindo o trabalho lá eu tenho vontade de conhecer o Peru espero muito conhecer um dia seu país poder te visitar um dia, amiga porque eu sei que você não vai ficar aqui para sempre mas, foi muito bom ter você aqui esse tempo eu vou chorar, gente foi muito bom ter uma amiga estrangeira, né? e, hoje, quando a gente estava passeando na rua eu lembrei de um versículo que, na Bíblia fala é uma ordem que Deus deu para a gente cuidar dos estrangeiros das viúvas, dos órfãos então, por ela vir de outro país para cá eu sempre quis me aproximar dela para ela poder se sentir um pouco em casa ter alguma amiga para conversar e tal a pessoa dela ser tímida mas a gente fez uma amizade muito boa, né? e eu vou andar para achar minha vida então, vamos lá a gente já falou um pouco de como começou e, vamos começar o desafio você começa em papá sabe tirar em papá? não? ah, então ficou difícil então, você começa qual a palavra que você vai me desafiar para me falar? em espanhol eu vou falar assim eu vou falar assim ah, é não, o ponto para mim paralelipípedo paralelipípedo quase, né? foi melhor do que ele na primeira vez agora você, outra palavra Parangaricutirinicoarizador Meu Deus, morre agora Parangaricutirinicoarizador Nem vou tentar, nem vou tentar porque não sai nada Agora essa, pega essa Otorrinolaringologista Otorrinolaringologista Ah, tá muito fácil, gente, não Eu tô falando uma palavra muito fácil Acho que eu falo muito explicado Agora você Motociclista Motociclista Fácil Vamos pensar em outra aqui Hipopótamo Hipopótamo Muito fácil Vim para adorar-te Vim para proscar-me Vim para dizer que És meu Deus Só tu és grande Só tu és Que és assombroso Para mim Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Foi muito bom ter a Jodira aqui Comigo nesse vídeo Tão divertido Que Deus abençoe sua vida, amiga E realize todos os seus sonhos em nome de Jesus Espero te ver logo E poder visitar o teu país Como eu já falei antes Que Deus abençoe sua vida Que Deus lhes bendiga, amigos É a primeira vez que eu atrevi a gravar um vídeo com ela Porque eu nunca havia gravado E, pues, aí estou soltando um pouco a timidez Traduzindo, gente É o primeiro vídeo que ela grava, né Porque ela é tímida Mas eu consegui conversar ela para gravar esse vídeo E foi muito bom, muito divertido Ter uma lembrança para sempre dela aqui no canal, viu Beijo, que Deus abençoe vocês Até a próxima Bye Bye, gente Bye, bye